Em Isaías, capítulo 54, nós vemos um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é Nenhuma arma forjada prevalecerá. Muitos de nós têm esse versículo, inclusive, memorizado, porque de fato é um versículo que nos encoraja. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prevalecerá. Vamos passar por muitos momentos difíceis na vida. Como o Senhor Jesus falou, nós vamos ter aflição e tribulação, mas nós podemos ter bom ânimo e confiar nele, porque ele venceu este mundo. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque a profecia de Isaías, nesse contexto, é muito profunda. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Lembrando que se você está chegando agora e não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. É uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E se quiser ficar mais conectado, é só me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías, capítulo 54, a partir do versículo 2, está escrito assim o texto sagrado. O que o Senhor Deus está dizendo aqui ao seu povo? Se você vem estudando comigo, Isaías, desde o início, você vai perceber que o Senhor Deus fica alternando entre juízo e mensagem de consolação para o seu povo. Nós vimos que o Senhor Deus anunciou juízo a Judá e a Israel. E isso o Senhor percebeu, o Senhor conhecendo o futuro, sabia que deixaria o coração do seu povo desanimado. Todavia, o Senhor antecipa que vai consolá-los e que irá restaurá-los. Nesse contexto, meus irmãos, o Senhor Deus diz ao seu povo, Alargue sua tenda e estenda bem a sua cortina, não lhe impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Por que ele está dizendo isso? Porque há tempo, no contexto de Israel, de Judá, Houve um tempo em que eles diminuíram, em que eles encolheram, em que eles perderam suas terras para os assírios, por exemplo, Por causa da mão do Senhor contra eles. Mas chegaria um tempo em que eles cresceriam, em que eles voltariam a crescer e retomariam seus territórios. Isso falando do Israel terreno. Mas, em si, falando do Israel celestial e da igreja, meus irmãos, a ordem de Deus para o seu povo é de crescimento. A ordem de Deus para você e para mim é de crescimento. O Senhor deseja que nós estejamos crescendo, alargando o lugar da nossa tenda. O Senhor Deus quer que eu e você tenhamos visão de crescimento, visão de desenvolvimento, visão de alcançar cada vez mais pessoas para o Senhor Jesus. O Senhor Deus quer que você cresça, meu irmão. O Senhor Deus quer que você cresça, minha irmã. Não é o desejo de Deus que você fique estagnado ou estagnada, que você chegue num ponto e pare. Não, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Versículo 3. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Há muitos cristãos que param de crescer. Há muitos cristãos que se acostumam ao lugar que chegaram. Não é o desejo de Deus que isso aconteça na sua vida. O desejo de Deus é que você cresça para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. O desejo de Deus é que você alargue sua tenda. Muitas vezes isso significa mudar de trabalho, mudar de cidade. Às vezes até mudar mesmo de congregação. É isso mesmo. Por exemplo, eu converti uma pequena igreja batista na minha cidade natal em Campina Grande. Mas chegou um tempo em que a igreja era pequena para o que o Senhor Deus queria que eu vivesse. Para o que o Senhor Deus queria que eu aprendesse. Então ele falou, meu coração, que era tempo de mudar para uma outra congregação. Uma congregação maior onde eu iria aprender mais, servir mais, desenvolver mais. Então, crescimento muitas vezes, muitas vezes exige mudança. Muitos cristãos não mudam porque têm medo de mudar. Se você quer crescer em Deus, você precisa ter disposição para mudanças. Versículo 4, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento. Olha isso, irmãos. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viúvez. Olha quantas palavras de encorajamento. Não tenha medo. Tudo o que nós temos, tudo o que nós mais temos em momentos de mudanças é medo. A incerteza é o novo, ele nos causa medo. Mas o Senhor Deus nos diz, olha, não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Veja o que diz o versículo 4. Confie no Senhor. Ao longo desses 20 anos em que eu tenho servido a Jesus, eu tenho podido vivenciar isso, meus irmãos. Quando o Senhor Deus nos convida à mudança, ele se responsabiliza. Quando o Senhor Deus fala ao nosso coração para mudar, ele se responsabiliza. Você não ficará envergonhado, você não ficará envergonhada. O texto continua, meus irmãos, versículo 5 e diz o seguinte. Pois o seu Criador é o seu marido. Olha isso. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O que gera muitas vezes essa insegurança em nosso coração é, Será que isso vai dar certo? Será que eu estou em boas mãos? Mas veja a promessa que o Senhor Deus faz ao seu povo. O seu Criador é o seu marido. Meus irmãos, nós não estamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos servindo a um Deus indiferente às nossas necessidades. Nós não estamos servindo a um Deus distante. Veja o nível de intimidade com que o Senhor nos considera. O seu Criador é também o seu marido. Deus está casado com o seu povo. Deus está casado com você, igreja. Deus está profundamente entregue nesse relacionamento a ponto de entregar Jesus na cruz. Então você não precisa ter medo. Vai dar certo sim. As mudanças que Deus propõe às nossas vidas, quando nós cremos pela fé, então elas prosperam para a glória de Deus. Se você quer ser mais encorajado ou encorajada nisso, leia o capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, os nossos antepassados, os nossos pais, obtiveram um bom testemunho, porque tomaram decisões pela fé. Versículo 6. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de um espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. Qual o que o Senhor Deus está querendo nos dizer aqui? Devemos lembrar do cativeiro. Essas profecias falam do cativeiro, do momento de juízo de Deus sobre o seu povo. E quando estivesse no cativeiro, na Babilônia, o Senhor Deus estava dizendo ao seu povo, eu vou trazer vocês de volta. E isso de fato aconteceu. 70 anos depois, o povo começou a voltar para Jerusalém. E nós lemos ali em Neemias e Estras, a reconstrução da nação e do culto ao Senhor. O Senhor chamará você de volta. Não existe situação, por mais caótica que seja na sua vida e na minha vida, que o Senhor Deus não possa restabelecer. Talvez você olhe para a sua vida nesse momento e pense que não tem jeito. Talvez você esteja vivendo uma situação de vergonha e humilhação. Muitas vezes rejeitado, até mesmo pelas pessoas da sua congregação. Mas saiba que o Senhor Deus está comprometido com a sua vida. Uma vez que você entregar seu coração e sua fé a Ele, Ele vai restaurar os seus caminhos. Em nome de Jesus, creia nisso. Versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda língua que a acusar. Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá a igreja. O diabo trabalha contra nossas vidas. O diabo está a todo momento pensando em como vai nos atingir, nos ferir, atrasar o propósito de Deus para a nossa vida ou muitas vezes impedir. Se você já assistiu aqui no canal a série Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, você vai ver como o diabo é astuto. E se você não assistiu, eu recomendo, tá? Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Eu fiz uma playlist baseada no livro escrito por C.S. Lewis e fala muito sobre as artimanhas do diabo para nos atingir. Mas aqui nós vemos nenhuma arma forjada, nenhuma igreja, nenhuma, irmãos. Nenhuma. Nenhuma arma forjada, seja a inveja, seja a mentira, seja a calúnia. Pessoas que querem muitas vezes prejudicar você no trabalho. Eu já tive algumas pessoas que quiseram me prejudicar no trabalho. Mas o plano delas não prevaleceu, porque nenhuma arma forjada prevalecerá. A dica aqui é qual? Qual é a dica que eu lhe dou? Não use armas carnais para lutar batalhas espirituais. Se alguém está vindo contra você com inveja, com difamação, com calúnia, com ódio, não adianta você lutar nesse campo. Você vai perder. O Senhor Jesus disse a Pedro, quem vive pela espada, pela espada morrerá. Você precisa lutar no campo da oração. E você precisa fazer isso. Sabe como? Veja o que diz o texto. E você refutará toda língua que é a acusar. Como você faz isso? Em oração. O lugar da nossa vitória é na oração. O campo de batalha que nós devemos estar é na oração. É na oração que você deve batalhar. Ore, jejue, esteja na presença de Deus e você vai vencer qualquer batalha que vier até você. Veja o que diz o texto. Essa é a herança dos servos do Senhor. Essa é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Deus é o seu escudo, igreja. Deus é o seu escudo, meu irmão. Deus é o seu escudo, minha irmã. É nele que você precisa se refugiar. Eu também não estou dizendo que você nunca vai agir, que você nunca vai tomar atitude nenhuma. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que primeiro você precisa orar. Lembra de Ezequias? Quando ouviu a ameaça de Sennacherib, o que ele fez primeiro? Ele orou, ele se humilhou, ele pegou a acusação e enviou mensageiros a Isaías, o profeta. Então, antes de qualquer coisa, ore e Deus vai dar estratégia a você. Deus vai falar o seu coração para que você possa vencer toda e qualquer batalha, todo e qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. Amém? 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 Amém?